O PSDB tem um compromisso histórico com essas reformas. Elas fizeram parte do nosso programa partidário, inclusive, nas últimas eleições presidenciais e do documento que nós apresentamos ao presidente Michel Temer, quando hipotecamos a ele apoio nessa travessia. O que, de fundo, ocorreu nessa conversa foi um sentimento de que eventuais avanços, eventuais flexibilizações que possam vir ainda a ocorrer, têm que ser compartilhadas pelo conjunto da base de sustentação do presidente no Congresso Nacional. E, a partir de agora, caberá em nosso nome ao senador Ricardo Ferraço, discutindo com o PMDB previamente, definir um mesmo relatório na CAIS, na CAI e na Comissão de Constituição e Justiça. A nossa intenção é não fazer modificações no texto que veio da Câmara, para que não haja necessidade do seu retorno à Câmara, apesar das divergências. Não fará nenhum movimento agora no sentido de sair do governo. A atitude que tem tido até agora é apoio às reformas. E, mais, é um partido independente. Se tiver coisas contra a linha do nosso ponto de vista, será exposto e adotaremos as nossas linhas. A reunião da Executiva Nacional do partido, que durou mais de quatro horas, teve a participação de governadores, dirigentes estaduais, senadores e deputados. Também foi debatida a antecipação das eleições para a formação da nova Direção Nacional da Legenda, já que, atualmente, o PSDB é comandado interinamente pelo senador Tasso Gereissat, após o Supremo Tribunal Federal afastar o senador Aécio Neves, que presidia o partido. O PSDB está dentro desse governo, com seus ministros, em nome não do governo, nós não somos defensores do governo, nós estamos em nome da estabilidade das reformas que são necessárias.